E já temos novidades agora em relação ao Ministério da Educação, houve muita especulação quem seria o indicado e o presidente Bolsonaro acaba de publicar no Twitter, ele diz o seguinte informa a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de Ministro da Educação Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela Fundação Getúlio Vargas doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e pós-doutor pela Universidade de Hubertal, na Alemanha Então o presidente Bolsonaro dá em primeira mão, houve muita especulação quanto ao nome que poderia ocupar agora o Ministério da Educação se falou inclusive do secretário, que depois teve o nome descartado, até pelas ligações que ele teria com o governador João Doria já se dava quase como certa a indicação dele, essa possibilidade, o Renato Feder, que poderia ter assumido ele disse inclusive que gostaria de assumir o cargo, mas aí está a confirmação, quem está nos acompanhando por imagem pode ver, os dois estão juntos, então é o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva que foi indicado agora para o cargo Decotelli da Silva, ele iria assumir, ele já teve várias indicações aí, ele tem mais experiência ele foi indicado para o cargo de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação isso ocorreu no mês de fevereiro, ele teve o nome dele indicado para assumir o cargo que foi ocupado interinamente por Rogério Fernando Lotti, que era chefe de gabinete do órgão que foi exonorado depois da grande confusão no edital do PNDL, PNLD e a própria nomeação de Decotelli na época foi alvo de um vai, não vai dentro do Ministério da Educação enfim, agora está feita a escolha